Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Chegou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1.900 reais, fora os saques que eu já fiz Eu já liei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e é convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar 1 real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso mesmo, vocês vão tá ganhando 1 real e 80 Tem que se registrar no aplicativo Galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez Rapazes, a tomada aqui no Hungry, Shaq Evolution E é isso mesmo, rapaziada Realmente existe o monstro do Lago Ness Eu vou jogar com ele aqui, cara Tem maior tempo que eu não jogo com ele Ele tá no nível 8 aqui, rapaziada Eu vou com tudo, galera Eu vou com tudo aqui, vambora Sem perder tempo, rapaziada Sem perder tempo Porque eu quero deixar ele no nível máximo, galera Vambora, cara O bichão é insano, galera O bichão é insano Mudou aqui, rapaziada Acho que mudou, hein, galera Acho que mudou alguma coisa aqui Essa esquinha aqui Sei lá, os gatos são mais melhorados, galera São melhorados aqui, ó Não se esquece aí, rapaziada De seguir a programação do canal Qual é a programação do canal, rapaziada? Às 12h tem vídeo Às 14h30 tem vídeo Às 17h tem vídeo E às 19h30 tem vídeo, rapaziada É isso mesmo, beleza? Caraca, que portal foi isso que eu fiz, hein? O que que acontece? O YouTube não tá notificando os vídeos, rapaziada Então, se liga nessa programação, valeu? Tô postando dois Hungry E tô postando dois Jurassic É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Então vai no canal aí Fecha o YouTube, hein? Conto com o apoio de vocês, hein, galera Sabe por quê? Meus vídeos estão com poucas views E quando tem views Não é views de inscrito, cara São poucos inscritos Que estão assistindo os vídeos aqui Com negócio de notificação, cara São pouquinha notificação Pra vocês terem uma ideia Um vídeo meu de mil views Você ainda acredita em quantos inscritos Vê meus vídeos? 130, cara 130 O resto é tudo gente que não é inscrita, galera É impressionante isso, rapaziada É impressionante isso, hein? Cadê meus inscritos, galera? Cadê meus inscritos? Tá, rapaziada? Caraca, caí no céu, moleque Caí no céu, moleque Aí sim, garoto Vambora, vambora O couro vai comer, hein? Rapaziada Cheguei do trabalho cansadão E já tô aqui gravando o vídeo, mano Preciso Tô gravando de noite, né? Pra postar no outro dia de manhã Tá, rapaziada? Infelizmente, às vezes tem notícias Que eu não consigo trazer rapidamente Por causa disso Porque eu trabalho o dia todo Chego 9, 10 horas da noite em casa É a vida do tubo Mas não é fácil não, rapaziada Quando eu falo pra vocês Que tubo é carne de pescoço Vocês não acreditam Mas tá maneiro, beleza Caraca, o Lago Neto é muito top Mas muito top mesmo E ele é molengo-tempo Parece até homem elástico, né, rapaziada? Ó, febrinha de ouro aí, galera Febrinha de ouro aí, ó Vambora aqui Ihhh Música da Arábia, né, galera? Música árabe, se eu não me engano Beleza, show de bola Peguei nada aqui de ouro, hein, galera Peguei nada aqui de ouro Só peguei um tubarão mais ou menos aí Tubarão martelozinho aí Não fui bem não, hein, galera Não fui bem não, hein Tá maneiro, boa Ihhh, ele explora essa parede aqui, né? Eu tinha esquecido disso Eu já explodir ela aqui hoje Mas nem me liguei, moleque Vambora, rapaziada Pega tudo, hein, garoto Pega tudo aí, ó Vambora Godzilla, Godzilla a gente não pega, né, galera Godzilla a gente não pega, infelizmente Infelizmente a gente não pega Godzilla Vamos pegar, mas o Teddy a gente pega O Teddy a gente pega A gente não vai deixar o Teddy aqui, né, rapaziada Tá doido Turbinho dele acaba rápido, né, galera Turbinho dele acaba rápido Cara, eu quero ver as novas criaturas que vai vir Tá na hora, né, galera Tá na hora de ver as novas criaturas aí, hein Beleza, vamos descer aqui As novas skins das novas criaturas aí Tá na hora, hein Três Não era pra ter pego aquele Kraken ali, galera Bem mole, hein Não era pra ter pego o Kraken Ai, o missão que tem na cabeça dele ali Caraca, mais gema O missão que tem na cabeça dele ali, rapaziada Era pra... Como é que se diz? Era pra poder... Derrubar as pedras, né, galera Ia ser top, hein, se acontece isso, hein Pega aí, ó Boa, eu vou te pegar Eu vou voltar aqui, tu vai ver Se eu não vou voltar aqui na Febre de Ouro Vou lá embaixo Vou lá embaixo Vou pegar aqui as paradas aqui embaixo, aqui, ó E vou fazer a Febre de Ouro Pega? Peguei, ah Por que que não ia pegar? Ah, boa E vou fazer a Febre de Ouro agora, hein, galera Agora, cadê? Cadê a Febrinha de Ouro, tuba? Cadê a Febrinha? Caraca, não vem a Febre de Ouro É agora, ó É agora, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Rapaziada, pega o Kraken Pega o Kraken, então Boa Rapaz, sumiu do nada ele? Tá doido? É, sumiu Era abismal, né, galera Era abismal, se eu não me engano Isso aí, garoto Isso aí, vambora, tuba Vambora Ô Lili, ô Lala, hein Tuba vem aí Godzilla vai correr Caraca, o Godzilla não me viu, galera Não me viu Tá doido, mano Tá doido Peguei, peguei, peguei Ih, moleque É, rapaziada Só vi de insano de Jurassic, hein, galera Só vi de insano de Jurassic Beleza? Vambora, rapaziada Vambora Isso aí, ó Vamos utilizar o portal, né Vamos utilizar o portal Pensa aí lá na frente, lá Já pegar todo mundo aí, ó Boa Ih, rá Caraca, moleque Tá batendo um soninho, hein, galera Tá batendo um soninho Mas tá maneiro Nós somos fortes, galera Nós somos fortes Beleza Pega tudo, rapaziada Não subimos de nível, hein, galera Não subimos de nível Cara, subir de nível aqui no World Aqui é complicadíssimo, mano Complicadíssimo mesmo Subir de nível aqui, hein Vambora Boa Peguei ali, ó Peguei geral aqui, hein, galera Peguei de caraca, rapaziada Aí eu senti firmeza, hein Aí eu senti firmeza Matei todo mundo ali, mano Matei todo mundo Vambora, tuba Vambora Galera das propostas aqui, ó Não vai escapar ninguém, né Não vai escapar ninguém Isso é o caraca, moleque Eu pego mesmo Não vem com esse papo torto, não Vambora, galera Vambora Vamos pegar um olhinho aqui, ó, galera Vamos pegar um olhinho aqui Senhor Bocar Tubarão martelinho Senhor Bocar, rapaz Senhor Bocar Vem com força aqui, hein, moleque Ele aqui, ele aqui, ele aqui Peguei três bocarras de uma vez, malandro Tá doido, mano Tá doido Três bocarras de uma vez é... É osso, moleque É osso Não é pra qualquer um, não, rapaziada Não é pra qualquer um, não Vamos descer aqui Boa Cara, que setor aqui é nervosão, né, galera Perigosíssimo esse setor Pra quem é iniciante entrar aqui É morte certa, galera É morte certa Peguei aqui, ó Boa Quebrei, né, galera Quebrei Tive que quebrar, né, rapaziada O cara gosta de vila pra caramba, hein Ah, vou te pegar Volta, bebê Volta Cadê ele? Cadê o guarda de vila, gente? É, rapaziada Aqui, ele aqui Não, é minha bomba Cara, não peguei o guarda de vila Tá maneiro, tá maneiro Vambora Desce aqui, ó Opa Aí sim, garota Aí sim Peguei dois aqui, ó Peguei dois aqui Boa, garoto Boa, garoto Ih, moleque É barco que não acaba Rapaziada, tá doido Olha a quantidade de criaturas aqui, galera Tá louco, mano Tá louco Vamos aqui devagarinho Aqui, ó Sobe aqui, rapaziada Sobe aqui Isso aí, garoto Isso aí, ó Próxima série de ouro A gente muda o portal, tá Próxima série de ouro É que a gente muda o portal Ah, vou te pegar Vou deixar barato, não Vou deixar barato, não Ah, não vou mesmo Peguei, ó Já era aqui, ó Vem, bebê, vem Toma, seu puto Portalzinho Portalzinho Pra pegar um olhinho aqui, ó Ih, moleque Rapidinho também, né Ah, mas eu não tenho mais portal, galera Aí quebrou, hein, galera Aí quebrou, hein Não tenho portal Quebrou, hein Toma, rapaziada Vamos pegar o baleão aqui Pegamos o baleão aqui É isso aí, tubinha É isso aí, ó Eu espero que tenham gostado do vídeo aí, ó Rapaziada Vai botando aquele like Tamo junto aí Um abração Fui